Show! E eu pra iludir Só pra iludir Amor, I love you Amor, I love you Amor, I love you Amor, I love you Toma love, toma love Toma aqui, toma aqui, toma love Toma love, toma love Toma aqui, toma love Toma love, você quer Se tem esse campinho grosso Toma ar e ele foi Toma aqui, toma aqui, toma love Eu tô iludindo, não tô iludido Ela gosta do cara que tem cara de bandido Ela gosta do perigo, ela gosta do perigo Eu tô iludindo, não sou iludido Ela gosta do cara que tem cara de bandido Ela gosta do perigo, ela gosta do perigo Ela senta, ela quica, rebola, empina o bumbum E eu pra iludir, só pra iludir Amor, I love you Amor, I love you Amor, I love you Amor, I love you Toma, love, toma, love Toma, que toma, que toma, love Toma, love, toma, love Toma, que toma, que toma, love É o bruto Alô, Moisés, paredão Alô, Fabinho, paredão Esse é o bruto Tu quer piscina, bora? Se tu quer praia, bora Quer ir pra praia, bora? Quer ir pra praia, bora? Quer ir pra mar, vambora Eu sou mergulhado, quer mergulhar, a hora é essa Eu sou mergulhado, quem mergulha, a hora é essa Vem mergulhar com a checa Vem mergulhar com a checa Abre e fecha, abre e fecha Vem mergulhar com a checa Abre e fecha, abre e fecha Vem mergulhar com a checa Abre e fecha, abre e fecha, vem mergulhar com a Checa Abre e fecha, abre e fecha, vem mergulhar com a Checa Tu quer piscina, bora, se tu quer praia, bora Quer ir pro mar, vambora, tu quer piscina, bora Quer ir pra praia, bora, quer ir pro mar, vambora O sul mergulha, tu quer mergulha, a hora é essa O sul mergulha, tu quer mergulha, a hora é essa Vem mergulhar com a Checa, vem mergulhar com a Checa Abre e fecha, abre e fecha Vem mergulhar com a chica Abre e fecha Abre e fecha Tu gosta de amor Eu gosto é de dinheiro Tu quer um coração quebrado Eu prefiro o meu inteiro Hoje acordei pra onda Hoje eu tô naquele pique Tô numa vibe diferente Tô trocando amor por Pix Eu troco amor por Pix Minha voltada é violenta Foi a nova que diz Tô trocando amor por Pix Eu troco amor por Pix Eu troco amor por Pix Tô trocando amor por Pix Foi a nova que diz G10 Eu gosto é de amor Eu gosto é de dinheiro Tu quer um coração quebrado Eu prefiro o meu inteiro Hoje acordei pra onda Hoje eu tô naquele pique Tô numa vibe diferente Tô trocando amor por Pix Eu troco amor por Pix Eu troco amor por Pix Minha voltada é violenta Foi a nova que diz Tô trocando amor por Pix Tô trocando amor por Pix Minha voltada é violenta Foi a nova que diz Tô trocando amor por Pix Eu troco amor por Pix Tô trocando amor por Pix Minha voltada é violenta Foi a nova que diz Tô trocando amor por Pix Eu troco amor por Pix Tô trocando amor por Pix Tô trocando amor por Pix Minha voltada é violenta Foi a nova que diz É o bruto Em nome de MG Estúdios Alô, meio gravações Tamo junto É o bruto O que é que você viu em mim? Porque ainda me olha assim Eu tô olhando pra você Você com cara de safada Na frente do paredão Ela ficou descontrolada Joga tudo pro patrão E senta pros caras de tralha Ela joga, ela joga, ela joga Ela joga e senta pros caras de tralha Olha aqui, desce rebolando Travadinha e para Ela joga, ela joga, ela joga Ela joga e senta pros caras de tralha Olha aqui, desce rebolando Travadinha e para O que é que você viu em mim? Alguém ainda me olha assim Eu tô olhando pra você Você com cara de safada Na frente do paredão Ela ficou descontrolada Joga tudo pro patrão E senta pros caras de tralha Ela joga, ela joga, ela joga Ela joga e senta pros caras de tralha Olha aqui, desce rebolando O travadinha e para Ela joga, ela joga, ela joga Ela joga, ela joga Ela joga e senta pros caras de tralha Olha aqui, desce rebolando E travadinha e para Ela joga, ela joga, ela joga Ela joga, ela joga, ela joga E senta pros caras de tralha Olha aqui, desce rebolando Travadinha e para Ela joga, ela joga, ela joga Ela joga e senta pros caras de tralha É o bruto Ela faz de um jeito que mexe assim comigo Tem uma sentadona braba, ela sentando é um perigo Fico pensando nela e o coração acelerado A sentadona dela me deixou apaixonado Estou apaixonado E esse amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Eu tô apaixonado Pela tua sentada Pela tua quicada Eu tô apaixonado Pela tua sentada Tua sentadona braba Eu tô apaixonado Pela tua sentada Pela tua quicada Eu tô apaixonado Pela tua sentada Tua sentadona braba Ela faz de um jeito que mexe assim comigo Tem a senta dona braba, ela sentando é um perigo Fico pensando nela e o coração acelerado A senta dona dela me deixou apaixonado Estou apaixonado E esse amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Eu tô apaixonado pela tua sentada Pela tua quicada Eu tô apaixonado pela tua sentada Tua senta dona braba Eu tô apaixonado pela tua sentada Pela tua quicada Eu tô apaixonado pela tua sentada Tua senta dona braba Eu tô apaixonado pela tua sentada Tua senta dona braba Tua senta dona braba Cua senta dona braba Tua senta dona caена Tua senta dona caora Tua senta dona caixa Tua senta dona caixa No tempo de criança, sem rede social Confesso pra você que a brincadeira era legal Pega, pega, esconde, esconde Pega aqui, pega ali A brincadeira mais gostosa Hoje eu vou fazer aqui Cair no pulso, quem é que tira? É uma novinha gostosinha Que gostar de cê tá gostoso Já sentou uma vez, tá doida Pra sentar de novo Uma novinha gostosinha Que gostar de cê tá gostoso Já sentou uma vez, tá doida Pra sentar de novo Cê tá ligado? Eu tô ligado Que essa novinha é braba Cê tá de olho fechado Cê tá ligado? Eu tô ligado Que essa novinha é braba Cê tá de olho fechado Que essa novinha é braba Cê tá de olho fechado Que essa novinha é braba Cê tá de olho fechado A vida que estourou É o bruto No tempo de criança Sem rede social Confesso pra você Que a brincadeira era legal Esconde, esconde Pega, pega, pega aqui, pega Ali a brincadeira bem gostosa Hoje eu vou fazer aqui E cair no pulso Quem me tira É uma novinha gostosinha Que gostar de cê tá gostoso Já sentou uma vez, tá doida Pra sentar de novo Uma novinha gostosinha Que gostar de cê tá gostoso Já sentou uma vez, tá doida Pra sentar de novo Cê tá ligado? Cê tá ligado? Eu tô ligado Que essa novinha é braba Cê tá de olho fechado Cê tá ligado Que essa novinha é braba Cê tá de olho fechado Que essa novinha é braba Cê tá de olho fechado Que essa novinha é braba Cê tá de olho fechado Cê tá ligado Alô, Sousa, paredão Alô, de cabra, paredão Vem com o bruto Depois da revoada, te levo pra minha casa Vai ter sequência de love, vai ter sequência de vara Nós dois no escuro, eu tô, vai sentir minha pegada Vai sentir minha pegada Tu me perda, eu perdo na minha porta Costumo de leite, mas toda a vontade é cópia Eu faço um bonitinho, vou falar no marido Nós dois somos escurinhos Eu vou curto voar de você por cima de mim Quando eu te encontrar, essa é a missa de love, sim Eu vou curto voar de você por cima de mim Quando eu te encontrar, essa é a missa de love, sim Depois da revoada, te levo pra minha casa Vai ter sequência de love, vai ter sequência de vara Nós dois no escuro, eu tô, vai sentir minha pegada Vai sentir minha pegada Depois da revoada, te levo pra minha casa Vai ter sequência de love, vai ter sequência de vara Nós dois no escuro, eu tô, vai sentir minha pegada Vai sentir minha pegada Vai sentir minha pegada Tu me perda, eu perdo na minha porta Costumo de leite, mas toda a vontade é cópia Eu faço um bonitinho, vou falar no marido Nós dois no escuro, eu tô, vai sentir minha pegada Quando eu te encontrar, essa é a missa de love, sim É o Bruno Sexta-feira, sua linda coração, bati mais forte Fé em Deus, que ele é grande, te desejo muita sorte Final de semana, tô com minha rapaziada Já falei com meus amigos, combinei pra comer água O celular tocando e eu não quero atender Vou deixar ele tocando, eu já sei que é você Hoje eu tô afim de sentar Vou me preparar pra sentar Vem que vem que vem 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 sentar Eu quero sentar com você Deixa eu sentar com você Então vem, então vem Então vem, então vem Então vem, tem que vem Então vem, então vem Então vem, então vem Então vem, tem que vem Tem que vem, tem que vem Alô, banzinho, paredão Alô, soso, paredão Aumentou o nome, é o Bruno Sexta-feira Sexta-feira sua linda coração bate mais forte Fé em Deus que ele é grande Te desejo muita sorte Final de semana Tô com minha rapaziada Já falei com meus amigos Combinei pra comer água O celular tocando e eu não quero atender Vou deixar ele tocando Eu já sei que é você Vou me sentar Vou me preparar pra sentar Vem que vem que vem sentar Vem que vem, vem que vem sentar Eu quero sentar pra vocês Deixa eu sentar pra vocês Então vem, então vem, então vem Vem que vem, vem que vem Então vem, então vem Vem que vem, então vem, então vem Vou me preparar pra sentar Vem que vem que vem 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 sentar, vem que vem que vem sentar É o bruto Baby dança, dança lá no paredão Tá jogando por bosão, tá jogando com pressão Se levanta, mete e dança Me chama de love, me chama de amor G10, exadão, o bruto dos paredões Me nota, me nota, beija minha boca Eu sei que minha pegada te deixa louco Bora pra revoada, curtir paredão Mostrar pra galera o grave do meu sol Me nota, me nota, beija minha boca Eu sei que minha pegada te deixa louco Se bora pra revoada, curtir paredão Mostrar pra galera o grave do meu sol Alô, JC, paredão, aumenta o volume que é o juro Em nome de NJ de luz, vem com o bruto G10, exadão, o bruto dos paredões